Olá pessoal, bem, hoje vamos de Henrique Dias e com uma novidade aqui no canal. Encontrei aquela peça masculina para vocês. É gente, difícil de encontrar um masculino por aqui, mas dessa vez encontrei uma peça que realmente vale a pena. Aquela está em meia, não, é viscose, viscolaicra, né? Viscolaicra, né? Muito legal. Uma peça em viscolaicra, todas elas em viscolaicra, ô grande? Ah, tá, bacana, gostei. É uma novidade, porque eu pensei até que era uma meia malha, mas não. Todas elas em viscolaicra, tem umas bermudas aqui também. Bacana, gostei. Essa daqui para quanto, ô grande? Quanto? 12 reais. Muito legal. Tamanho PMG ou tamanho único? PMG? Muito bom. Bom, a bermudinha você estava me contando que tem, ela tem variação de cores ou seria só essa mesmo? Ah, só em branca? Ah, só na branquinha, hein, gente? Então a bermudinha quanto? 10 reais. Muito bom. Bom, gostei das camisetas, ele me diz que entrega, tá, gente? A partir de quanto? A regata quanto aqui, ô grande? 5 reais? Nossa, cara, pressão, hein? Aqui já é em meia malha, né? Meia malha aqui, pessoal. Mas tá bonitinha, é uma camisetinha legal. Não é? Pô, bacana. 5 reais é pressão, hein? Vamos falar a verdade. Preço bacana mesmo. Bom, ele me diz que entrega quantas peças mesmo pra entregar? Quanto? 6 pecinhas tá entregando? Muito bom. Bom, tá aí um fornecedor pra vocês em camisetas. As camisetas realmente valem a pena, porque o precinho dela tá bem legal. O tecido dela ser em viscolaicra é um bom preço, tá, gente? Porque o viscolaicra é um tecido um pouco mais caro, é um tecido que tem um peso maior. Então, quer dizer, é pressão. A regata também, pressão, porque 5 reais, vou te falar, hein? Você tá campeão de fazer essa peça, hein, grande? É isso aí, gente. Bem, pessoal, agora enchei os macaquinhos, muito bacana por aqui. As pecinhas, muito legal, o tecido tá bem bacana, hein? É um sarja, ele imita um jeans. É um sarja, né? Isso. Tá um sarjinha levezinho. Tem lycra ou não? Não, esse aqui sem lycra, né? Ele tem um caibuto da peça mesmo, só um caibuto da peça mesmo. Entendi, muito bacana. Esse aqui também é sarja ou não? Isso, esse aqui também é um sarja. Ah, sarja também, olha, que bacana. Esses dois modelinhos, vamos até o GG. Sim. Com seis cores de variedades. Ah, tem seis variantes nesse daqui, em cores? Isso, esse mesmo, isso. Muito legal. E esse daqui? Esse é num viscolinho. O viscolinho. Isso, ele vai com alça reguladora, tem o detalhezinho do bojo, vai com bolso. Bom, então aqui num viscolinho, esse... Isso, ele é viscolinho, tem umas seis cores também. Vai com esse acessório, não, né? Não, esses cintinhos a gente coloca pra dar uma ideia pro cliente, mas eles vão com cintinhos dele de tecido, pra dar uma cinturada. Ah, tem o de tecido? Tem, tem o de tecido. Ah, que bacana. Muito legal. E pra quanto? Vamos lá o precinho pra eles. Aí, qualquer modelinho, três por cem. Ah, três por cem, sempre? Isso, conseguimos guardar esse tecido novo. Qualquer um desses aqui, que o pessoal escolher, escolhe três modelinhos aqui, três por cem. Isso, por cem reais. Esses três que nós mostramos vão até o GG. Esses aqui? Isso, são até o GG. Tá, então tem até o GG. Isso. E esses aqui? Aí, esses aqui são PMG. Ah. Eu tenho no material viscolinho também. Ah, tá. Forradinho com bolso. Ah, esse aí forrado esse daqui? Forrado, ele é forradinho. Com bolsinho, detalhezinho da alça reguladora também. Ah, tá, tem reguladorzinho. Muito bacana, bem feitinho. Agora, esse daqui? Esse daqui, ele é no crepinho com seda. De manguinha, PMG. Certo. Tem um detalhezinho do bolsinho também. Ele vai com o cintinho dele também pra dar uma cinturada. Aham, muito bacana. Agora, vamos... É um chamise aqui? Isso, aí temos também o modelinho de chamise. Eu tenho esse modelinho e um outro que tá no Instagram com foto na modelo. Ah, você tem lá no Instagram também outros modelos. Isso, até o GG esse modelinho. Tá. Com seis cores também variantes. Nossa, muito bacana. Tá com umas peças bonitas, hein? Eu gostei realmente. Tá bem bacana no final do ano, né? Muito legal. Bom, então vamos ver o WhatsApp. Ela me diz que entrega, tá, pessoal? Entregamos. Seis pecinhas mínimas entregamos no ônibus. Ah, seis pecinhas você já tá entregando, então, pra eles? Já tá entregando. E no correio, os dez pecinhas mínimas. E você vai tá no Shopping Brás aqui, é isso? Isso, estarei lá agora também. Bom, pessoal, em breve, vocês procurem ela por lá. Ela estará lá no Shopping Brás aqui. Bom, fica aí mais um toque, mais um fornecedor de qualidade. Umas peças que realmente vale a pena. Um pessoal de confiança. Vamos dar uma voltinha. Bem, pessoal, eu estava na Henrique Dias. Agora eu entrarei na Rodrigues dos Santos. Nós vamos ver o que nós encontramos por aqui. Bem, pessoal, agora eu achei umas peças em linha com lurex. Olha, é isso mesmo, né? Lurex aqui. Tá dando pra ver o brilho, pessoal? É um brilho legal. Uma pecinha bonita. Eu gostei. Essa aqui com uma manguinha diferenciada. E ela até que é bem encorpadinha, né? Não é tão transparente. Olha que pecinha bonita essa aqui também, ó. Gostei dessas suas peças, hein? Olha que legal. Essa com lurex também, né? Ó, deixa eu mostrar aqui essa variação de lurex aqui pra vocês terem uma ideia. Tem muita coisa. E a outra é? Olha que legal essa aqui, ó. A princesa de toda, de Jesus, a rainha de Jesus. Que bacana. Pra quanto essas pecinhas? Aí, ó, ó, peixe. Olha os paletes aí também, ó. Vou comprar a bola aqui, ó. 10 reais na live. 10 reais na live. É lá e cá, é lá e cá, é lá e cá. Essa daqui 20? 20. Tá. A liça, a princesa, 15 reais. 15 reais essa daqui, né? Várias cores nessa daí, tá? Essa, em verdade, mamada na mão, imortal. G10, G10, 100 reais na live. Quanto? 25. E modal. Muito legal. Gostei, realmente. Olha, muito bonito. Agora vamos nesse. É um vestidinho aqui, né? Pra quanto esse daqui? 30. A onda? Aqui, aqui seria em tamanhos ou não? É tamanho único? Pessoal. Ah, tamanho único. É um vestidinho sempre. Ó, essa regatinha também tá bonita, ó. Deixa eu mostrar essa regatinha aqui. Quanto essa daqui? R$15,00. Tá R$15,00. R$15,00? R$15,00. Tá R$15,00. R$15,00. Em lurex, muito bacana. Com as cores bonitas também, viu, gente? Olha, eu gostei das cores aqui também. Peraí, falou. Quer ver? Ó o carro. Bom, ela me falou que entrega. É isso mesmo? Você vai entregar pro pessoal? Entrego sim. Entrego no ônibus. É só pedir que eu entrego sim. É? E quantas peças você entregaria? Dez pecinhas eu já... Peraí, deixa eu passar aqui melhor. Acho que eu vou pegar... Vou pôr aqui mais na luz aqui. Pra que o pessoal possa enxergar mais o teu WhatsApp. Acredito que deu pra ver, né, pessoal? Bom, sei que é um fornecedor. Ela já tem um bom tempo por aqui, né? Quanto tempo que nós já se vimos? Já tem um ano aqui. Eu já passei aqui o ano passado, gente. Ela sempre por aqui. Sempre com essas peças bem bacaninhas. Com uma qualidade também bacana. Acredito ser uma ótima sugestão. Ó, deixa eu mostrar essa última aqui, ó. Essa aqui tá bem legal também. Ah, tá. Muito bacana. Gostei. Bom, então é isso, pessoal. Vamos dar uma voltinha aqui na Rodrigues dos Santos. Vamos ver o que nós encontramos. Bem, pessoal, agora encontrei os vestidos bem bacanas aqui. O número... Deixa eu ver aqui mais ou menos. Do 220, mais ou menos, aqui da Rodrigues dos Santos. Próximo a essa entradinha. Não é bem falar assim pra que vocês tenham ideia de onde eu estou. uns macaquinhos também, bem bonito. Eu gostei dessa facinha. Muito legal. A gente precisa saber do preço. Bom, vamos falar pra eles o preço? Pra quanto essas aqui? Essa vestida... 35. 35 os vestidos? Mas é esse primeiro, esse segundo. E esse aqui, quanto? 35. 35 também esse daqui, né? Esse era o macaquinho... Pra 28 no atacado. 28 no atacado, o macaquinho. E o varejo você vende por aqui também, né? 30 reais. Agora me fala uma coisa. Pra entregar, você entrega pelo correio também ou não? Correio não. Correio não, né? Só os outros transportes. Seria mais ou menos... Essa blusinha pra... Aqui é o macaquinho também ou não? É o macaquinho. Ah, tá. É o modelo S daqui, ó. Ah, olha. Esse aqui tá bonito, hein? Quanto esse daqui? 35. Ah, tá. Olha que legal. Ele tem um... Vou mostrar aqui assim. Acredito que dê pra você ver melhor. Acho que deu pra ter uma ideia, né, pessoal? Uma peça. Em... Como é que chama? Aqui tá com bojo... Biscolinho aqui. É braço aqui, é. Forrada. Ah, muito legal. Aqui também tem forração, essas aqui ou não? Não tem forro. Ah, todas tem forro, então? Ah, muito bacana. Gostei mesmo. Agora, pra você entregar, quantas peças seriam mais ou menos pra você? Mínimo 10 peças. 10 peças tá entregando, então, pro pessoal? Muito bom. Bom, pessoal. Veja os outros meios de transporte. Pois o correio, ultimamente, tá bem difícil também, tá? Então você... Veja com ela o que você poderia estar fazendo na entrega desses produtos. Fala que veio pelo canal Brás aqui. Fala, olha, o Terry me indicou. Falou de vocês aqui no canal. Gostaria de saber como funciona. Vou pedir a quantidade mínima, para que depois eu possa estar pedindo uma quantidade maior. Bom, negocia direitinho com ela. Acredito ser uma ótima sugestão. Bem, pessoal. Você sabe que eu sempre procuro o melhor produto para você. Se a peça é legal, realmente vale a pena, eu filmo, mostro para você. Somente produto que realmente vale a pena. E hoje, o que eu encontrei aqui na Rodrigues dos Santos e mais... Foram duas ruas hoje, na verdade. Foi esses produtos. Eu vou ficando por aqui. Espero que você deixe sua inscrição. Pois toda semana eu estou fazendo vídeo aqui na feirinha. E você recebe todas as notificações se você deixar a sua inscrição aqui no canal. Eu vou encerrando por aqui. É o Terri, Brás aqui. Um abraço.